Fala meus telespectadores, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Sky Filhos da Luz E vamos continuar aqui nossa jornada na comunidade beta pra vocês Lembrando que na descrição eu tô deixando o link do nosso Discord Então é só você acessar, participar, lá você encontra jogadores que podem trocar corações, fazer amizade entre outras Então entre e participe, certo? Enfim, como houve uma atualização e liberou a constelação pra gente, também liberou as missões da temporada Então se a gente for lá na ilha do santuário, a gente pode pegar a nossa primeira missão Então eu vou utilizar o altar pra gente retornar lá pra aquele mapa E assim que a gente voltar lá pro espírito do centro, eu volto Enfim, estamos aqui no espírito da praça E olha só, vamos ativar aqui a nossa missão Já ativou automaticamente quando eu cheguei Tá, então ele apontou pra aquela ilha ali Enfim, vamos lá, vamos pra lá Aqui, deixa eu ver se eu consigo planar aqui Parece que as missões vão acontecer sempre aqui nesse mapa Eu não sei se vão acontecer em outros mapas do Sky Como aconteceu na temporada do encantamento, né? Que a gente tinha que pegar as luzes presentes em outros mapas Não era só naquele mapa específico E vamos ver o que tem aqui de interessante Tô vendo que tem ilha ali em cima também Tem essas borboletas aqui Tô vendo que tem essas velas aqui Tá, ativou Ativou a corticina aqui, mas ela pulou Mas tá desenhando aqui Tá Então se tá marcando um X Tem alguma coisa entre aquelas montanhas Então você tá vendo que existe uma água aqui Que desce, cai nessa água do centro E tem outra cachoeira, tá? Então se esse X tá indicando onde é o local que a gente tem que ir Então eu acho que pode ser na frente daquela montanha Não sei, é um palpite O que vocês acham? Vamos lá só pra gente conferir Enfim, então o que pode ser aquele X? Aquele X pode ser essa parte aqui Realmente, tem uma cachoeira aqui Então aquela cachoeira cai aqui E tem um X aqui Sai que o X Significa que é aqui Porque é esse local que a gente tem que vir Ativou Caraca, cara Tava atrás da cachoeira Eu não tinha percebido Missão completa Beleza, agora é só voltar lá no espírito E completar Agora eu tô sem capa Legal Tava atrás da cachoeira Eu não tinha visto, cara Legal Peraí Problema que eu tô muito sem capa Eu tenho que pegar aqui Uma água viva aqui E a gente volta lá Pro espírito do centro ali Da praça Pra gente completar essa missão Acho que agora Dá pra gente completar a missão Então deixa eu clicar aqui E será que agora a gente entrega? Então deixa eu clicar aqui Então deixa eu clicar aqui Caraca, cara Olha que massa A gente tem que completar os sinos Pra libertar algumas coisas no mapa Isso é muito interessante Cara, gostei Gostei muito dessa temporada Já amei Enfim Deixa eu ver aqui qual que é Qual o tempo pra próxima missão Calma aí A gente já pode ativar essa missão? Enfim A gente já pode ativar a próxima missão Então pessoal Vou deixar esse vídeo aqui pro próximo Então eu não vou lançar tudo de uma vez Porque eu quero conteúdo novo pro canal Então eu vejo você no próximo vídeo Aguarde Até breve Muito obrigado por tudo Fui Tchau 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 Tchau